Vamos tocar uma agora, é o último videoclipe que a gente lançou, também é do disco novo. O nome dela é Kings of Babylon! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá eu sou do Eu sou Eu sou einfach E não me Eu sou Eu sou Eu sou Eu não Eu sou Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí